Olá, aqui é o Luiz Branco, aqui é o Jornal TV É uma alegria falar com vocês nessa manhã maravilhosa, radiante E está chegando agora o dia 23 de setembro É a Tula Vera Então nós vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros amigos Por exemplo, o Jornal Gazeta Evangelica aqui da Igreja Avivamento da Fé Mandamos um abração para o pastor de Jair Batista E também para o redator do jornal, Luiz Um abração, amigo Branco Lera e Ventes, parceirão Marcos E tem mais, aqui o jornal é maravilhoso E tem mais um jornal, que é um parceirão nosso, que a gente vai mostrar para vocês Que é também esse aqui Ele chama-se Manchete Evangelica O nosso amigo, né, jornalista, Alicícero Fernandes, né, que vem mostrando a beleza Da comunidade evangélica E é onde o Brunella também faz anúncio desses jornais Então vocês que estão ligadinhos na comunidade evangélica A gente vai mostrar as novidades e as novas empresas que estão chegando aqui Na região Zona Sul de Osasco Falei! Falei! Falei!